Olá, pessoal! Eu vou ensinar para vocês hoje mais uma operação dessa playlist aqui de estatística espacial interessante que pode ajudar vocês bastante aí nos seus trabalhos. Essa é uma ferramenta que se chama distância para o ponto central mais próximo. E como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui três bases ativas cartográficas. Uma é a base de municípios da região metropolitana, que está aqui dando de pano de fundo nesse caso. Uma outra base que se chama POP-RMBH, que é essa base desses pontos vermelhos. Então, para cada município eu tenho um ponto aqui e esse ponto traz algum tipo de informação. E eu tenho uma outra base que é, no caso aqui, que se chama coordenadas médias, que é o centro médio ponderado, que eu calculei aqui e mostrei para vocês como que se faz isso em um outro vídeo. Agora eu quero saber o seguinte, qual que é a distância de cada município, de cada ponto que eu tenho aqui para esse ponto que é o centro médio ponderado? Isso pode ser muito útil para vocês em seus trabalhos. se você tem, por exemplo, um hospital regional e aí você tem aí o centroide de cada setor censitário ou de cada bairro de um município, ou de cada, pensando aí se o hospital é regional, você pode ver também a sede de cada município, você pode calcular a distância de cada município ou de cada unidade de análise até aquele hospital regional, por exemplo. Isso é importante ir para a política pública. Estou dando um exemplo só, mas isso tem assim uma infinidade de aplicações. Então como que eu vou fazer isso? Aqui nós vamos vir aqui nesse campo processar e deixar habilitado caixa de ferramentas. Quando a gente faz isso, vocês vão ver que vai abrir isso daqui, essa caixa de ferramentas aqui que está em cima de mim aqui, tá bom? Abrindo, você vai digitar aqui distância para o ponto central. Então você vai vir aqui e abrir aqui, distância para o ponto central mais próximo. Então você clica aqui, no caso, como eu estou escolhendo só um ponto central, esse aqui vai ser o mais próximo para todo mundo, tá? Mas se eu tivesse, por exemplo, escolas e quisesse saber a distância de cada setor censitário para a escola mais próxima, ele ia calcular sempre considerando o ponto central mais próximo se eu tivesse aqui vários pontos, né? Mas nesse caso aqui eu tenho um ponto central só. Então vamos clicar e aí a gente vê aqui as aplicações. Então a gente tem aqui dois campos. Qual que é a camada da fonte dos pontos? Eu vou utilizar, a camada de fonte vai ser a camada em que eu tenho o maior número de pontos. Aí no caso, é essa base POP-RMBH. E a base que eu vou utilizar, que seria aí a base importante para mim, seria essa coordenadas médias, que é justamente essa base que tem aquele ponto, né? Que é o centro médio ponderar. Aqui na unidade de medição, eu vou colocar aqui em quilômetros e vou dar executar. Dá fechar. Olha que interessante. Abriu aqui para mim uma outra base cartográfica chamada distância ao ponto central. Se eu for na tabela de atributos, dentro da tabela de atributos, eu tenho aqui todos os municípios e se eu vier cá na direita, tem um novo aqui que se chama HubDist, sempre vai ser esse da direita aqui, que vai me falar aqui quantos quilômetros eu tenho para cada município da região metropolitana em relação àquele ponto central. Bacana, né, pessoal? Então, eu vou ensinar para vocês também aqui, fazer uma outra coisa interessante demais também, que é essa outra função aqui. Distância para o ponto central mais próxima, só que linha para o ponto central. Olha o que vai acontecer. Não sai aí do vídeo não, que você vai ver o tanto que isso é importante. Você clica aqui e vai escolher a base, que é a fonte dos pontos, no caso, os municípios ali. E aqui eu vou escolher as coordenadas médias aqui, que é justamente aquela base daquele ponto. A unidade de medição pode ser em quilômetros, tá? Então, eu tenho aqui, ó, camada de fonte, seria todos os pontos, né, que eu quero. Se fosse, por exemplo, assim, centróides de setores censitários, ou então centróides de municípios, para um hospital, ou para várias escolas, ou para vários hospitais, seria a camada de destino, tá, do hub. Aqui no caso, eu vou colocar esses pontos e como destino, né, o centro médio ponderado. E se eu clicar aqui em executar e dar fechar, olha que bacana. Ele criou uma série de linhas indicando aqui, né, justamente a relação existente entre o ponto e esse ponto mais próximo. Se eu tivesse aqui uma outra base cartográfica, que eu tivesse vários pontos desse verde aqui espalhados, ele ia mostrar o quê? Vários agrupamentos diferentes, né, com os municípios, aqui no caso, esses pontos, rumo sempre a aquele ponto mais próximo, aquele ponto verdinho mais próximo. E isso daria um mapa belíssimo. Isso tem muitas aplicações em estudos sobre migração, sobre redes urbanas, né, e existe uma infinidade de informações. E aqui ele cria também, ó, uma nova base cartográfica. Se eu clicar nela duas vezes, aqui ele vai me dar aqui a projeção, tudo, mas olha que legal. Eu posso definir aqui um pouco da largura, eu posso mudar a cor aqui dessa linha, colocar, por exemplo, uma cor mais escura, coloca aqui aplicar, ok, olha que interessante. Então você tem como organizar isso. Pessoal, isso tem muita aplicação. Com a técnica dessa, você pode pensar em muita coisa interessante, muito trabalho bacana. Vocês viram que é relativamente simples de ser feito no QGIS e eu desejo muito que vocês tenham muito sucesso com a aplicação dessa técnica.